Olá, pessoal! Estamos dando início a mais um episódio do GeonCast, o podcast do Geon. Eu me chamo Isaberem e, assim como os outros apresentadores do GeonCast, sou estudante da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará e integrante do Geon, Grupo de Educação e Estudos Oncológicos. Olá, ouvintes! Eu me chamo Fabrícia, também sou estudante de Medicina da UFC e integrante do Geon. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial, a Cris Luck, que irá conversar conosco sobre sua experiência de cuidado ao paciente oncológico. Olá, pessoal! Me chamo Eric, também sou estudante de Medicina da UFC e membro do Geon. Antes de iniciar nossa conversa, vamos apresentar a nossa convidada. A Cris Luck é graduada em Fisioterapia, com pós-graduação em Fisioterapia Cardiorrespiratória pela Unifor e mestrado em Fisioterapia pela Unicid, concursada na Prefeitura Municipal na sua área de atuação e já exerceu docência acadêmica. Atualmente, ela realiza palestras sobre o luto e ressignificações e tem o seu Instagram como uma fonte de ensino e motivação para mães e familiares enlutados, pacientes que estão em tratamento oncológico e portadores da síndrome de Lifraumeni. Cris é mãe de dois anjos, Pedro Regis e Ana Carolina, que, infelizmente, faleceram de câncer e eram portadores da síndrome de Lifraumeni. Cris, muito obrigada por aceitar o nosso convite e compartilhar um pouco da sua história conosco. Nós adivinamos muito a sua força e como você transformou sua dor em uma forma de comportar outras pessoas. Para iniciar nossa conversa, nós gostaríamos de saber como e quando foi realizado o diagnóstico da doença dos seus filhos e como você lidou inicialmente com isso. Bom dia, gente. É um prazer enorme ser convidada por vocês três. Eu estou me sentindo com três acadêmicos de medicina. Eu estou vendo a minha filha, Ana. Então, é um prazer muito grande. Eu espero contribuir com as perguntas de vocês, que esse podcast possa ajudar muitas pessoas. Eu descobri a doença, inicialmente, assim, eu tive dois filhos, um com 27 e outro com 30. As minhas maiores alegrias. A Ana, com 13 anos, de 12 para 13 anos, ela teve a leucemia. Até então, era algo que eu achava que fosse uma fatalidade e tudo. Ela não precisou de transplante. Ela, apenas com a quimioterapia e como positivou no 27º dia, ela fez a radioterapia. Na época, era 2009, nós, aqui em Fortaleza, só tinha um hospital infantil, sem ser SUS e resolvemos ir para São Paulo. Não conhecia ninguém em São Paulo e eu peguei um médico muito maravilhoso, um anamor de primeira, que é o doutor Vicente Odoni Filho, da USP, e ele era muito humano. No primeiro dia da consulta, ele abriu o consultório no dia dos pais e eu já tinha me separado do pai biológico dos meninos e ele abriu o consultório e disse, eu não, na hora que a gente foi pagar a consulta, ele disse, eu não vou receber. Não é justo receber honorários de colega. E aí, a Ana teve LLA. E aí, passou o período de dois anos, porque a gente sabe que a oncologia tem aquela vertente. Se em dois anos a doença não voltar, é porque realmente houve uma cura real. E aí, a Ana estava com 13, ela fez 15, foi tendo a idade dela. Quando ela teve 17 anos, ela passou para a medicina e ela passou, ela não conseguiu passar nem na UFC e na Unicristos, que era onde ela estudava aqui. E aí, como ela ainda fazia exames a cada três meses, o meu esposo era médico, o padrasto dela, Cláudio Falcão, hemodinamicista, disse, Ana, abra seu leque de opções. Já que você vai fazer exames em São Paulo, tente uma faculdade em São Paulo. Aí, na época, na revisão, estava havendo vestibular na Unicid e na Uninove. E ela prestou dois vestibulares e passou. Quando a Ana passou na medicina, o Pedro estava jogando bola na casa de um amigo Pedro e o ligamento rompeu. E aí, eu estava em São Paulo porque eu precisei montar o apartamento dela. E aí, nesse montar, foi o que aconteceu com o Pedro, essa ruptura de ligamento. Então, eu, como consultada da prefeitura, eu tinha uma férias e uma licença-prêmio dentro. E aí, eu voltei, fiquei com o Pedro. Ele teve que fazer a cirurgia, a artroscopia, que era aquelas minimamente invasivas. Só que o Pedro não melhorava da dor. E aí, saindo do colégio um dia, dois meses depois, ele foi assaltado. E ele precisou correr. Quando ele precisou correr, ele sentiu uma dor brutal. Aí, roubaram o celular dele e ele correu e ele chorou de dor. E aí, eu liguei para o meu esposo, o médico. Eu digo, meu bem, ele acabou de ser assaltado e está com muita dor. Ele traga para cá para a gente examinar. Aí, a gente fez uma ressonância magnética. A gente fez raio-x. E aí, a gente percebeu um tumor ósseo de 9 centímetros. Um ósseo sarcoma. Na época, foi até o doutor Diógenes. A gente estava no hospital. Ele desceu, com o histório dele em cima. Ele desceu para ver a imagem dentro da hemodinâmica. E aí, me ligou. Vem cá que eu quero conversar com você. Aí, eu fui. Mas eu nunca imaginei, né? Aí, ele disse, Cris, seu filho está com ósseo sarcoma. Aí, eu disse, doutor Diógenes, dê uma olhada de novo. Eu sei que o senhor é maravilhoso. Mas eu queria que o senhor olhasse realmente esse exame. Será que não tem algum erro? Ou o senhor está equivocado? Mas eu sei que o senhor sabe demais. Ele disse, eu tenho absoluta certeza que é um ósseo sarcoma. Nós temos cinco células de ósseo sarcoma. A gente vai precisar biopsiar para saber qual é. Aí, eu disse, mas doutor Diógenes, como o raio cai na mesma casa duas vezes? Aí, ele e minha filha, ósseo sarcoma em criança ou nessa idade do Pedro, ela é muito rara. Existe uma síndrome, já que a Ana teve a leucemia com 13 anos, é muito importante você procurar o geneticista. E aí, gente, com 20 dias, o pai do Pedro teve uma dor na sacroiliaca. Os exames, o hemograma dele deu extremamente alterado. E ele necessitou fazer um exame, né? Um exame no Instituto do Câncer, aqui em Fortaleza. E aí, quando ele fez esse exame, ele percebeu, aliás, ele foi diagnosticado, para vocês terem uma ideia, praticamente no mesmo mês, com comitante, ele foi diagnóstico com leucemia crônica. E aí, a gente nessa, quando eu percebi assim, Ana teve a leucemia, Pedro com ósseo sarcoma e o pai com a leucemia crônica, a gente já percebia que era algo genético. Então, eu comecei a pesquisar e tudo e entrei em contato com uma médica, que ela é específica. Ela trabalha no Centro de Pesquisa do Sírio-Libanês, doutora Isabel Achatz. Ela estuda doença genética e ela era especializada com mestrado, doutorado e literalmente. E aí, a gente começou a fazer o rastreio genético. Cris, então, até então, vocês ainda não sabiam nem que o Regis tinha ali pra o Mene, nem os meninos, né? Não. Nós nos casamos em 93. Na época que nós casamos, eu tinha 23 anos e a especialidade genética ou geneticista não existia. E aí, hoje, às vezes, eu sempre faço aquela pergunta, quem hoje vai casar e faz o exame genético? Não é verdade? Então, assim, era uma especialidade que não existia. E assim, o Reza era muito saudável, eu muito saudável, meu pai médico e ele era preceptor da UFC, da medicina. E aí, assim, a gente nunca esperou algo desse tipo. Imagina, assim, você falando assim, a gente consegue ver que foi tudo muito, assim, com pouco espaço de tempo, né? Então, o choque deve ter sido maior ainda. Assim, pra você, que estava ali acompanhando tudo de perto, quais foram, assim, os maiores desafios depois desse diagnóstico? Traz tratamento, quanto pra aguentar a barra de entender o que estava acontecendo? Eu tive três grandes desafios nesse diagnóstico. Primeiro, todos os coleguinhas da Ana que tiveram o sarcoma, eu sei que, claro, que o sarcoma tem chances de cura, porque são cinco tipos de células, né? Mas as células menores são as mais agressivas e tem um grau de gravidade. O Pedro era a segunda menor, tipo, não era o pior. Mas todos os coleguinhas da Ana tinham ido a óbito. Esse foi um dos grandes desafios. O segundo desafio foi porque, como aqui em Fortaleza, na época, o Pedro com 17 anos e a Ana já estava na medicina, eu digo pra vocês que um hospital infantil aqui em Fortaleza, vocês sabem, sem ser o Alberto Sabens, é muito difícil pra quem tem um convênio e quem precisa de uma ala oncológica. E imagine em 2016, né? Porque tudo que foi montado agora de oncologia vem de 2016 pra cá. Esse foi o segundo desafio. E o terceiro grande desafio sempre foi eu deixava tudo pra trás. O marido, o emprego, a docência. Fora isso, eu, como fisioterapeuta e pesquisadora, docente, né? Na época que eu fiquei com a Ana, eu nunca fiquei parada. Eu gosto muito de ler. Eu sempre fiz, ajuda em TCC, a gente levava trabalhos pra congresso. E eu tinha a situação, assim, real do que era o sarcoma. Então, os três grandes desafios foram esses. Eu consigo compreender, né? É um negócio, assim, que dá pra gente entender esse fato de ter que meio que abandonar tudo, porque o ponto mais importante da sua vida ali era realmente cuidar deles, né? Era salvar a vida deles. Isso. É, porque eu sabia que não era uma gripe, eu sabia que não era um câncer banal. E eu, assim, hoje a gente sabe que o sarcoma em criança, hoje, vocês como acadêmico, vocês sabem, que todo o sarcoma tem que ser pesquisado como uma doença genética em criança. Antigamente, não. Não tinha essa situação específica. Hoje, nenhum o sarcoma em uma criança, ele pode chegar e ter só o tratamento. Ele deve ser sempre investigado como algo, uma alteração genética ou algo que possa ser uma doença autoimune. Com certeza. E, assim, perguntando um pouco mais, porque a gente sabe que, infelizmente, esses tratamentos pra câncer, muitas vezes eles são complicados, né? E aí, quando a gente pensa que eram pessoas de idade, assim, tão jovem, como foi pra você, assim, estar lá com eles pra dar força? Como quais foram os desafios, assim, nesse tratamento? Tanto pra você quanto pra eles, principalmente, mas pra você também estar lá junto. Pronto. Quando eu me desbravei pra São Paulo, inicialmente eu fiquei no flat. A gente ficou no hotel. Morar no hotel não é algo bom. Você nunca vai se sentir na sua casa. E eu não tinha família lá. Mas, assim, eu não pensava em nada a não ser salvar a vida deles. Quando o Pedro adoeceu, a Ana já estava na medicina, a gente ficou no apartamento da Ana. E os dois, por exemplo, o Cláudio era médico cooperado da Unimed, porém, quando a gente sai de Fortaleza, o convênio não cobre. Então, todos os dois foram tratados no SUS. E aí, eu ficava pensando, poxa, será que o SUS de São Paulo é igual ao SUS de Fortaleza? Será que vai dar tudo certo? Então, assim, os meninos nunca me deram o trabalho de tomar uma medicação, de fazer algo que fosse a favor da doença. Eles eram, eu digo que eles não eram dessa vida. Porque às vezes tem criança que não engole comprimido, às vezes tem criança que é meio reticente. Não, hoje eu não vou tomar. Eu me lembro que a Ana tinha uma amiga que tinha LMA e ela tinha umas cápsulas antifúngicas que ela abria a cápsula e ela botava um pozinho na boca porque ela queria. E aí, assim, eu quase me graduei em farmacologia, mas quando a Ana teve leucemia eu tive que parar e eu não quis voltar. E a gente sabe que quando você abre a cápsula e passa pela parte bucal, o medicamento não chega na via que deveria chegar de origem. Então, assim, fora eu não conhecer ninguém, fora eu estar no SUS, eu tinha muito medo de perder eles e achava que o SUS de São Paulo fosse igual o SUS daqui. Só, gente, que meu pai já tinha falado e o Claudio, porque o Claudio tinha feito a hemodinâmica, o Claudio foi um dos primeiros médicos a fazer o cateterismo e a geoplatia em Fortaleza. Eles sempre me disseram que São Paulo estava anos luz de diferença em Fortaleza. Eu sempre, bobagem, isso não existe. Que mentira, não pode ser. Não é a estrutura somente, a operacionalidade. A Ana fazia um exame oito horas da manhã, meia hora depois o exame e o Pedro também, meia hora depois estava na mesa da médica. Então, a gente já sabia se ele precisaria de plaqueta, a gente já sabia se ele tinha uma infecção, a gente já sabia tudo isso. Agora, um dos desafios foi a minha solidão, que eu não tinha ninguém. Agora, meu marido ia, visitava, a família paterna do Pedro e da Ana era muito presente, ia e visitava, mas foi difícil. Cris, a gente sabe que esse foi um momento muito difícil e muito delicado pra você e que nessas horas ter uma boa relação com a equipe de saúde ajuda muito. Então, a gente queria saber como foi a sua relação com essa equipe, se você teve contato e se foi possível estabelecer um vínculo nesse momento. Gente, impressionantemente, eles eram de uma... Isso, o SUS, né? A gente chegava, o Pedro no sarcoma, ele passava três dias seguintes. A Ana, na leucemia, tinha semanas que ela tinha que dosar o hemograma porque ela ficava aplásica. Então, a gente precisava ver. A equipe era a mesma, mas a delicadeza da enfermagem... Por exemplo, quando a gente chegava, a gente tinha uma ficha de hora que a gente chegou e a gente era tratado. Bom dia, Flo, tudo bem? A equipe médica, ela não tratava a gente sem ser pelo nome. Então, por exemplo, a doutora Lilian Cristófani, o doutor Odoni Vicente Filho, que são preceptores da cadeira, o coemato, a doutora Tete, que ela é especialista, Maria Tereza, mas a gente chama de Tete, eles eram, assim, de uma delicadeza e uma coisa que me chamava muita atenção. Como a gente não tinha convênio, a gente foi para um hospital escola, Instituto do Tratamento do Câncer Infantil, que é parecido com o Peter Pan aqui em Fortaleza, só que tem tudo. A Ana tinha um quarto particular com aquecedor, a Ana tinha uma cama elétrica, a gente tinha um espaço no meio dos quartos onde a gente tinha aulas de crochê, aulas de bordado. Então, era um SUS bem diferenciado. Era um SUS do Hospital das Clínicas de São Paulo. Mas o que eu digo para vocês, assim, a equipe médica, do médico ao técnico, e até a pessoa que eu digo isso, que é muito importante, até a pessoa que limpava o chão conhecia as crianças pelo nome, conhecia os meninos pelo nome. E isso faz a diferença, gente. Eu me lembro, como se fosse hoje, que é muito difícil uma criança ou um adolescente acordar às seis horas da manhã no frio de seis graus em São Paulo. E eles acordavam cedo e diziam, mamãe, mamãe, está na hora, vamos, vamos. Então, quer dizer, eles eram estimulados por esse motivo para ir ao tratamento. Liz, na maioria das vezes, o tratamento do câncer é muito desgastante para o paciente. Ele pode ser longo, doloroso, causar muitas reações. Mas a gente queria saber sobre você, como acompanhante. Como você estava se sentindo física e emocionalmente durante esse tratamento? Nossa, gente, física e emocionalmente, eu posso dizer para vocês que a dor era tão grande que nem eu mesmo sentia a dor em mim. Eram dois mistos muito grandes. Em primeiro lugar, era uma angústia muito grande. Em segundo lugar, o medo. Eu sempre tinha o medo de perdê-los. E a solidão. A solidão de não ter nenhum parente, de não ter ninguém comigo. Mas, para vocês terem uma ideia, a dor era tão grande que depois que eu terminei o tratamento do Pedro, eu fui para a minha dentista, porque até então, eu sei, quando você tem um cuidado paliativo, tem um paciente oncológico, primeiro você tem que cuidar de você para estar bem e para cuidar do outro. Mas isso é lindo na teoria. A prática é completamente diferente. Então, uma coisa para exemplificar para vocês, eu me lembro que até a secretária do consultório disse, doutora, a senhora vai dizer isso, eu vou dizer isso. Eu cheguei na minha dentista, depois que eu terminei o tratamento do Pedro, e aí ela disse, Cris, tu está com cinco cáries. Não está doendo, não. Aí eu digo, minha mulher está doendo, mas o que eu posso fazer? A dor aqui no meu peito é muito maior do que a minha dor física. Então, a prioridade eram os meninos, e sempre foi. Cris, a gente vê que foi um momento muito delicado, e a gente queria saber o que foi mais importante para ajudar a cuidar dos seus filhos. Tipo, diante de todos os desafios do dia a dia, internação, exames, opiniões médicas, como é que você conseguia lidar com essa jornada? Gente, era muito interessante, porque eu digo que os meninos não eram dessa vida, porque quando não era dia de quimioterapia, se eles tivessem com os exames bons, a gente sempre tinha algo a fazer em lugares abertos. A gente não ia a shopping, se a gente tivesse que ir para a shopping, a gente ia, tipo, segunda ou terça-feira, que era poucas coisas. Mas, assim, o que eu fazia para poder fazer a diferença? Eu sempre tive na minha cabeça ser a melhor versão deles, porque eu não sabia se eu ia ter o amanhã. Então, assim, a gente já amanhecia, a gente já amanhecia com brincadeirinha. Eu chegava com calção de banho do Pedro na minha cabeça, eu digo, oi Pedro, bom dia, e aí era aquela gargalhada. Tinha musiquinha que a gente tinha aqui, o Pedro, depois do câncer, ele teve que retirar 9 centímetros da perna e teve uma prótese de titânio. Ele tinha uma atrofia muito importante e tinha alteração de mobilidade, né? Ele claudicava, ou seja, ele mancava para andar, mas ele nunca reclamou, Ana, nunca reclamou. Então, o nosso dia começava a ser diferente, porque tudo era algazarra. A gente começava, tocava violão, a gente fazia dancinhas. Ou seja, eu sempre tive em mente não viver em função da doença. A gente ia para o Ibirapuera, que era uma coisa livre. A gente ia para lugares que fossem abertos. Agora, jamais íamos para 25, coisas de aglomeração, sabe? A gente ia para cantos abertos, fazíamos piqueniques. Ele, o Pedro, mesmo com a limitação de atrofia, andávamos de bicicleta. No Ibirapuera tinha bicicleta de 2 e de 1. Então, a gente sempre, às vezes, gente, eu estava moída, porque eu não dormia de preocupada. E aí, as minhas olheiras eram constantes. Mas eu nunca negava. O Pedro dizia assim, mãe, vamos passear. E a Ana também. Mãe, vamos fazer o quê? Tudo que vocês quiserem. E a gente sempre tinha algo para fazer. Essa história de ficar em casa, se lamentando por causa da doença, nunca foi nossa. Nunca. E é muito interessante isso. Realmente é emocionante para a gente ver essa força toda que você tinha de... Por mais que a gente saiba que seja muito desgastante, seja muito difícil. É uma situação inimaginável para nós que estamos aqui. Acho que para qualquer pessoa, exceto para quem passou, é algo inimaginável. E assim, você ainda está lá por eles, fazendo esses gostos, por mais do desgaste físico, do desgaste mental. E a gente sabe que muito disso é porque você é uma mulher de muita fé e esperança, que levou muito disso para o cuidado dos seus filhos. E o que você fazia para demonstrar essa força, essa esperança, essa sua fé para eles? Olha, de manhã, existia um programa de rádio que era de um padre que todo dia de manhã a gente escutava. Esse programa, quando a Ana tinha 12 anos, nem aplicativo não tinha. Então, a gente tinha o hábito de ler o Salmo 91. A gente tinha o hábito. Quando eles estavam bem, a gente ia à missa. Mas quando eles não estavam bem, o padre ia até lá em casa. Quando eu digo que é não estar bem, se eles tivessem gripado ou tivessem com alguma intercorrência, tipo, vomitavam muito e estavam indispostos. Aí, por exemplo, a gente tem aquela coisa. Quando você não vai à igreja, a igreja vai até você. Então, a gente criava muito esse hábito. E eu dizia muito. No começo, gente, eu me separei do pai dos meninos e eu achava que era castigo. Depois que eu soube que a gente viu que era uma síndrome que era genético, eu comecei a orar. E na UTI que eu trabalhei, porque eu trabalhei em três UTIs diferenciadas. Cardiológica, neonatal e pediátrica. E eu vi muitos milagres acontecerem. Pessoas que tinham decreto de morte, que as máquinas iriam, os aparelhos iriam ser desligados no dia seguinte, o paciente acordar. E, assim, coisas assim que eram bem complicadas. E que você, assim, você via que o médico já jogava a toalha e a criança passava três dias saturando, 48, só esperando. E a criança começava... A gente chamava bebê de ouro, porque a gente usava muito tempo atrás, a gente usava muito óxido nítrico. E eu vi muitos milagres acontecerem. Então, a fé, a minha fé, ela nunca, nunca diminuiu. Se vocês me perguntarem assim, Cris, teve dias que tu teve raiva de Deus? Claro que eu tive. Principalmente no óbito. Eu briguei com ele, passei dois dias sem falar com ele, mas depois eu voltei. E aí os meninos, o Pedro, dos três, eu, Ana e Pedro, era o que mais tinha fé. Ele, depois, o Pedro, depois do Osarcoma, ele teve um meta de pulmão único. E aí fez, por vídeo, o doutor Antero retirou. O Pedro teve um meta na oitava vértebra toráxica. Na sexta quimioterapia, esse tumor era gigantesco. Ele teve que viajar com colete. E nesse período, a gente estava com muito medo de haver um deslizamento da vértebra e uma fratura espontânea que comprometesse a mobilidade dele. Gente, pra vocês terem uma ideia, como Deus é muito bom. Na sexta quimioterapia, o tumor simplesmente sumiu. Sumiu de ficar na vértebra só uma cicatrizinha, como se fosse um pequeno risco de cálcio, sabe? Então, assim, cada dia mais eu via, nos pequenos detalhes, a força de Deus e a presença de Deus conosco. Cris, esse nosso episódio do Geocast é sobre o cuidador do paciente oncológico. E a gente está tendo a oportunidade de que você possa compartilhar conosco a sua história, porque você foi mãe de dois pacientes oncológicos, né? Não tem muita experiência pra falar sobre isso. Mas, infelizmente, essa sua jornada muito nobre de cuidado ao paciente oncológico terminou em luto. E nós vemos que, mesmo após tantos acontecimentos devastadores, você continua de cabeça erguida. Inclusive, inspirando e acolhendo outras pessoas que também estão passando por situações difíceis. Então, a gente queria saber como você faz diariamente pra lidar com essa dor do luto. Gente, eu mato um leão por dia. Tem dias que não é fácil, por exemplo. Tem dias que eu não quero me levantar da cama. É assim, é um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Tem dias que eu acordo, que estou linda e maravilhosa. Mas tem dias que eu não quero me levantar. Mas eu sempre me levanto. E aí, o que aconteceu? Depois que houve... Porque o problema da situação, assim, eu tenho meus filhos com a doença, ok. Mas entre um filho e outro, eu perdi meu marido por Covid. Então, hoje só estou eu e Deus. E aí, eu digo uma coisa pra vocês, assim, do fundo do meu coração. Eu tenho duas horas de leitura bíblica que é espontânea. Eu mesmo faço. E se não fosse essa leitura, eu comecei a fazer isso desde a primeira onda de Covid. E aí, quando eu não entendo determinadas coisas... Por exemplo, eu não entendia a parte final, que é a apocalipse. Aí eu vou atrás de um teólogo na internet e vou estudar. Isso me dá uma força que é sobrenatural. Força sobrenatural. Eu tenho um grupo de terço. Eu tenho um padre, que é o meu mentor espiritual. Fora a minha psicóloga e minha psiquiatra. Ele me atende e me dá uns conselhos. Mas, gente, a coisa que mais me move pra eu me levantar todos os dias e alimentar essa minha fé... É saber que a vida não termina aqui, não. Mesmo sendo católica, que um dia eu vou encontrar eles. E eu não sei se vocês sabem, mas depois que a Ana faleceu, um mês e meio depois, eu fiz a Síndrome do Coração Partido, Takotsu. E quando o médico veio dizer, Cris, tu tá infartando. Eu disse, oba, gente, eu vou morrer. Porque, na verdade, eu não queria viver. Eu sempre, depois que eles foram todos, marido e filhos, eu pedi a Deus todos os dias pra morrer. Eu não tinha nenhum motivo mais pra viver. Mas eu também nunca tive coragem de cometer o suicídio. Porque eu sou covarde nesse aspecto. Eu acho que se Deus deu a vida, é o maior dom da vida, o maior presente que a gente tem é pra que a gente possa usufruir. Então, quando o doutor Igor chegou e disse, Cris, tu tá infartando. Eu te tava tão alegre. Eu digo, agora eu vou morrer. Aí ele disse, não, filha. Tu tá com... Tu fez uma ponte miocártica. Tu fez Takotsu. E tu já tá se recuperando. Aí eu fiz tudo, né? Fiz cintilografia. Fiz todos os exames cardíacos que foram necessários. Gente, quando eu percebi... Eu até disse, quando eu percebi que Deus não me queria me levar. Que ele não me fez. Porque eu também passei 44 dias cuidando do Cláudio dentro da UTI com Covid, sem vacina, e não peguei. Aí eu digo, meu Deus, Deus não me quer. Nem a Covid me quer. Com o infarto não me quer. E agora... Aí eu entendi o propósito. Por que que eu fiquei viva? Eu sempre pedi o milagre da vida dos meninos. E pra mim, eles morrerem porque eles perderam a autonomia. Vocês sabem que glioblastoma, você perde a autonomia. Você fica sem movimento. Você acaba entrando em um coma natural. E você perde tudo. Você perde todos os movimentos. E você tem uma vida vegetativa. E eu não podia ser egoísta de querer aquilo. E aí eu entendi o propósito de Deus. Meu Deus, eu sei que meus filhos morreram foi um milagre. Mas naquele momento não era milagre pra mim. Hoje eu percebo que eu sou um milagre. Por quê? De uma certa maneira, eu nunca gostei de aparecer. Enquanto o pai dos meninos tinha 800 mil seguidores na internet. E eu tinha mil, dois mil, mas a minha internet nunca foi aberta. O meu Instagram nunca foi aberto. Aí, acidentalmente, eu vi mil pedindo, dois mil. Aí eu abri. Quando eu olhei, de mil passou pra dez, passou pra vinte, passou pra trinta. E eu percebi que vinham pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida me acalentar, dar palavras de conforto a mim. Querendo saber quem era a mãe dos meninos. Porque já conhecia o Regis. E aí eu percebi que aquilo, pra mim, era terapêutico. Mas também vi que tinha algumas mães que estavam na mesma situação, cuidando de filhos oncológicos. Que tinham mães que tinham síndromes raras. E que queriam morrer. Queriam cometer suicídio. Aí dizia, Cris, eu passei a noite tentando me matar. Pensando em me matar. Mas quando o seu Instagram pulou pra mim, eu desisti. E aí, nesse momento, eu descobri o propósito de Deus e a minha missão. Sabe? Que eu tenho que levar esse conforto. Porque a partir do momento que eu consolo as mães, eu sou consolada também. Cris, sabemos que você é um exemplo de força e superação. Você poderia deixar uma mensagem pras pessoas que estão nessa missão de cuidar um paciente ecológico? Sim. Gente, eu queria deixar uma missão pra quem tá nesses cuidados. Pra quem tá na mesma situação que eu. Pra quem acha que a vida não tem saída. Nunca deixem de acreditar que o milagre pode acontecer. É a primeira coisa. A segunda coisa é seja a sua melhor versão. Eu sei que é muito difícil você ver seu filho defiando, seu parente defiando. Mas tente perceber que aqueles momentos são únicos. E que esses momentos, muitas vezes, eles não vão voltar. Então, tentem ser a melhor versão de vocês. Riam. Não chorem. Falem coisas engraçadas. Tentem lembrar de coisas que vocês viveram e que foi muito importante. Mas que leva sempre a um sorriso. E acredito muito que se essa pessoa, independente da religião, acredita em Deus, tenha sempre uma palavra de fé. Ah, mas eu não sei rezar. Abra no salmo. Olha o salmo. Tem tantos salmos. Tem mais de cem. Então, olha, tenta rezar alguma coisa. Ou, se não quiser rezar de leitura, diz, Deus, por favor, ajuda. Conversa. Crie intimidade com ele. E não vive em função da doença. Liz, a gente está finalizando nossa entrevista agora. E a gente queria te agradecer muito por compartilhar com os nossos ouvintes. Essa tua história que é tão delicada e tão forte. Toda essa tua superação. Essa tua forma de encarar a vida. Essa tua forma de ter lidado com a doença. Com tanta... Essa leveza que você transmitiu. Conseguiu transmitir para os teus filhos. Essa felicidade que você transmitiu para eles. E, por fim, a gente agradece muito, muito mesmo por ter aceitado a participação desse podcast. E a gente queria te perguntar se você queria deixar algum recado final para os nossos ouvintes. Gente, nunca desistam. Nunca desistam. Arregaçem as mangas e lutem. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, assim, às vezes a gente acha que tem o pior diagnóstico do mundo. Deus tem os propósitos para a gente. Força e fé. E eu agradeço muito aos três pelo convite. Foi uma honra participar do podcast de vocês. E, assim, cada dia eu aprendo um pouquinho. Aprendi com vocês também. É isso, pessoal. Aqui nós encerramos mais um Geoncast. Muito obrigada mais uma vez a nossa convidada. E muito obrigada a todos os nossos ouvintes. E é sempre bom lembrar. Acompanhe a gente no Instagram. Arroba Geon Liga. E compartilhe o Geoncast com os amigos. Sigam também a nossa convidada tão especial no Instagram. Arroba CrisLukeMUnderline. Até o próximo episódio. E aí